No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês novidade inédita no Brasil. Já começa o vídeo, inclusive, com uma toalha na cabeça. Porque sim, talvez de tomar banho mais uma vez, o cabelo tá molhado, lavei aquele meu processo normal, shampoo, condicionador, máscara. Mas o vídeo não é sobre lavagem de cabelo. E sim, escova secadora. O segredo dela vem com lançamento exclusivo no Brasil. Primeira escova, dois em um. Tendo no seu aparelho, escova secadora e pente alisador. E, a convite da segredo dela, venho compartilhar com vocês todos os detalhes sobre esse lançamento. Não só com teoria, mas com muita prática. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes e o que essa bonitinha aqui promete. Vou secar, botar em ação aqui no meu cabelo junto com vocês. Bem, deixa eu prender aqui. Eu gosto de secar o cabelo normalmente, ele já molhadinho. Ou mais pro úmido. Deixa eu prender aqui pra ele não secar totalmente. Bem, assim como a gente já sabe, todos os aparelhos, os eletros capilares da segredo dela tem nome. Esse daqui não poderia ser diferente. Essa é a escova secadora e a alisadora Isabela. A lisa e modela. Até rimou. Na minha opinião, é a evolução das escovas secadoras. A gente já viu de um tudo, de uns tempos pra cá. Tudo em nome da praticidade e facilidade, né? Eu achei realmente bem inovador, bem diferenciado. Essa aqui é a caixinha de apresentação dela, tá? Inclusive, fica aqui o destaque que é um aparelho de edição limitada. Então, ela vem nessa cor, super bonita, né? Um azulzinho meio esverdeado. E essa é a Isabela, modela e alisa. Escova secadora mais pente alisador. É uma escova secadora 5 em 1, que escova, é secadora, modeladora, alisadora. Pode ser usada também como pente alisador ou chapinha. Tem a combinação de cerdas desenvolvidas para os cabelos das brasileiras. Sua voltagem é de 110 watts. Possui dois botões liga e desliga. Um para escova e o outro para o pente alisador. Tem design anatômico, cabo giratório e 1000 watts de potência. É excelente também para o dia seguinte a lavagem com o cabelo seco, já que ela é uma escova alisadora. Ela atua como um pente alisador. E é super fácil a identificação do pente alisador, porque vocês veem aqui que tem essa parte mais prateada, que é a chapa, né? Que alisa. Sendo assim, um pente alisador. Tem dois terços de escova secadora e um terço de pente alisador. Tem tecnologia PTC, que esquenta em 30 segundos. O aparelho é como o tradicional, tá? Que a gente já conhece escova secadora. Tendo em vista que tem duas texturas, digamos assim, né? Um lado é só escova secadora com as cerdas bem fininhas. Pega aqui da frente até as laterais dos dois lados. E uma parte da escova tem os pentes alisadores. Que tem umas chapinhas que aquecem e aí ajudam a selar e alinhar os fios. Aqui as cerdas são bem espaçadas, definidas, fininhas, assim como as tradicionais. Só que no centro dela não tem esse... Como posso dizer? Essas farpelinhas de escova. É mais nas laterais. Então entendo eu que ela agarra melhor os fios. Seja os mais finos, mais ralos ou os mais grossos. Ela consegue segurar e fazer a secagem ali mais precisa. E aí tem a outra parte que é o pente alisador. Formado por cerdas não flexíveis com tecnologia PTC. Que é uma tecnologia segura de aquecimento. Formada por pequenas peças de cerâmica prensadas entre duas placas de metal. A sua potência é de mil watts. Segunda marca é ideal para secar os fios sem danificá-los. O cabo de apoio ele tem um diâmetro reduzido também. Ele é mais confortável e anatômico. Aqui funciona o motorzinho. O cabo giratório. Logo marca da segredo dela. E os dois botões que a marca informa. Esse de cima é da escova alisadora. Liga. Acende uma luzinha azul aqui. E aí começa o aquecimento. E é bem rápido, tá? Em segundos já aquece. Já nessa lateral é onde liga a escova secadora. Vou girar aqui para vocês verem. Está desligado. Quem estiver de fone de ouvido já baixa aí nesse momento que eu vou ligar a escova para vocês escutarem o barulho. Não deixe de ser um barulho. É um barulho de escova secadora. Escova é um barulho de secador que é aquele ruído, barulho que para muitos pode ser incômodo. Para outros é natural. Eu vejo como um barulho tradicional. Diferente dos outros vídeos, hoje eu estou compartilhando com vocês diante de uma experiência de alguns dias de uso. Até porque eu queria entender melhor essa tecnologia já que a gente está falando de dois aparelhos em um só. E assim ficou pronto. No início eu confesso que fiquei meio confusa porque você tem dois aparelhos em um só, cada lado é um. E aí me pegava usando a parte do pente alisador secando o cabelo, gente. Depois fui me acostumando e agora já vai no automático. Até porque é mais flexível a serra da escova secadora, né? O do pente é mais durinho e aí dava aquele impacto. Opa! É o pente alisador. Um outro detalhe. Vi que a marca informou que pode ser usado as duas opções ligadas ao mesmo tempo. Porém, não pode passar de 10 minutos. A gente está falando aqui de dupla função. Então vocês imaginem a carga, o aquecimento ali em si para você usar as duas ao mesmo tempo. E eu prefiro usar uma de cada vez. Então eu seco o cabelo primeiro e se eu sentir a necessidade de fazer um alinhamento, a selagem com o pente, eu desligo e ligo a função do pente. No início até usei as duas funções juntos porque eu estava me confundindo ali nos botões. Mas agora está tudo ok. Sobre o topo da escova, ela não é uma base reta, assim. Aquela que a gente consegue guardar em pé. Ela é mais arredondada. Inclusive aquece bastante nas extremidades e o ideal é a gente manter o contato com o cabo. Então a forma de guardar para você manter as cerdas por mais tempo, manter a escova conservada, é na parte do pente alisador. Já que as suas cerdas são duras, elas não vão estragar. Só guardar dessa forma, desse lado aqui, ó. Tá? Que ela fica guardadinha e conserva, mantém as cerdas da escova. E vamos agora para a atuação, resultado, para o que interessa, né? Vou aplicar aqui o óleo reparador, protetor térmico. E vou mostrar para vocês ela em ação. Obviamente que já sei o resultado. Eu tenho usado apenas essa belezinha para testar e conhecer melhor. E assim compartilhar com vocês. Eu já era uma pessoa prática, como vocês sabem. Hoje em dia eu estou mais ainda por conta da pressa com o bebê que está engateando pela casa inteira. Agora está com paz. Então assim, eu divido o cabelo muito aleatoriamente. Eu separo para um lado, para o outro. Às vezes eu dou uma penteadinha com a própria escova para dar uma alinhada antes. E o meu cabelo continua caindo horrores. Eu vou mostrar a escova para vocês ao final. Mas não se assustem, porque realmente terá muito cabelo, como está tendo em qualquer escova que eu passe nesse cabelo. Ainda nessa fase de amamentação, questão hormonal. Estou tomando vitaminas, fazendo o que minha médica manda. Mas como ela diz, é inevitável. E tem a questão da amamentação. Então o cabelo está caindo horrores. Enfim, vou começar a secar aqui com vocês. Não sei como falar. Não sei como falar que não seca, como no salão. Olha esse alinhamento. No meu cabelo, só a secagem já é formidável. Ela atende horrores. Não só seca, como de fato alinha muito bem. Não demora. Realmente é prático. Seca, deixando o cabelo sem frizz e super alinhado. Esse lado está úmido. Já não está nem tão molhado, pelo tempo que a gente está aqui. Mas dá para ver a diferença. Dá secagem com alinhamento. Muito alinhamento, inclusive. Não tem como não dizer que não é resultado de salão, né? Olha essa escova. Vamos para o outro lado e a gente confere o resultado por igual. Tchau. 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 Gente, sinceramente, depois de uma escova dessa, eu não sinto nem a necessidade de usar o pentealizador. Apesar de que ele tem uma ótima função, né? Que a linha ainda mais sela os fios, minimiza o frizz que talvez tenha ficado depois de uma escova. Ato esse que muitas das vezes a escova em si não deixa com frizz, né? O meu cabelo, inclusive, fica muito alinhado com brilho. Olha isso daqui. Tendo em vista que é metade, dois terços, na verdade, de um aparelho, na minha opinião, atua perfeitamente com uma escova secadora que tem todo o seu ao redor com as fibras, com as cerdas, na verdade, de uma escova secadora. Então, mostrando na prática para vocês, não só uma vez, mas duas, porque eu vou mostrar aí no decorrer do vídeo eu usando em outros momentos. Ela atuou super bem no quesito de secar, de alinhar, de deixar o cabelo realmente com aspecto de cabelo de salão. E aí, que eu acabei de ligar a parte do pente alisador para mostrar para vocês. Olha como segura bem os fios. E essa é uma reclamação que eu tenho de alguns aparelhos que prometem alisar no quesito ali de ser um pente, uma escova alisadora. Porque, normalmente, as cerdas não seguram meus fios para poder fazer essa entrega do calor e alinhar os fios como deve ser feito com o pente alisador. Esse foi um ponto que eu gostei da sua atuação, porque eu sinto que o cabelo está saindo quentinho daqui. Realmente, está atingindo os fios e está alinhando. Estou pegando ele aqui, estão vendo? Agarra bem. O cabelo fica mais alinhado do que já estava. Talvez vocês não vejam tanta diferença, mas a função dele é de selar os fios, seja o cabelo seco ou até úmido. Eu vi que a marca informa que dá para você usar também no cabelo úmido. Eu só usei no cabelo seco até hoje. Usei na minha rotina normal a parte do pente alisador e vou mostrar para vocês aí o resultado do cabelo seco. No dia seguinte, ele todo amassadinho, para dar aquela alinhada como se tivesse feito uma prancha, sendo que é o pente alisador. E o resultado, assim como escova secadora, também é super positivo, muito satisfatório. O cabelo fica alinhado rapidamente, não demora muito. Ele fica aquele alinhado natural, não fica chapadão, mas você vê que sela muito bem os fios. E ainda você tem a possibilidade de modelar. Eu gosto de dar uma leve ondulada assim na franja, tirando esse aspecto retão no final da franja. E aí, como vocês podem ver no antes e depois, o cabelo amassadinho ali, mas ondulado depois de ter acordado. E do outro lado, alinhado com o pente, ele realmente atua super bem. Atuando assim como, de fato, um pente alisador. E o cabelo fica assim, ainda mais selado e alinhado. Olha isso. Muito prático e não demora muito. A secagem e finalização dos seus fios também é de forma bem prática e rápida. Deixa eu desligar aqui que tá quente o negócio. Ah, sobre o fio, eu esqueci de comentar com vocês. Ele é bem compridinho, acho que tem dois metros por aqui. No manuseio, na utilização ali, é super prático. E também não sentir peso, tá? Super tranquilo de utilizar. Sobre a garantia, o segredo dela dá seis meses de garantia para o consumidor. O produto vem com manual, mais algumas descrições para assegurar todas as informações e detalhes, caso haja dúvida. Bem, fato é que por aqui foi super aprovado. Até por isso que eu tô compartilhando com vocês, obviamente. Um aparelho que traz não só praticidade, mas comodidade. O fato de você ter dois aparelhos em um só e você poder utilizar no momento que você sentir necessidade. Seja para você secar o cabelo, quando ele tá úmido, depois de lavar, você quer dar aquele resultado de salão, numa secagem rápida e modelar ao mesmo tempo. Assim como numa praticidade do cabelo já seco, você só quer dar uma breve alinhada com o pente alisador, você consegue esse resultado. Cabelo alinhado, sem frizz e com brilho. Não é um produto barato se comparado a muitas escovas secadoras que a gente tem no mercado. Até porque a gente tá falando de um produto inédito de dois aparelhos, digamos assim, em um só. Nós temos um cupom de desconto, vou deixar aqui pra vocês, caso vocês tenham interesse. Gostado da proposta, dessa exclusividade, assim como eu. Vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e vocês clicam pra conferir mais detalhes ou adquirir. Se antes escova secadora já proporcionava um resultado de salão super positivo que a gente amava, imagina agora junto com o pente alisador. Ah, e outro detalhe. Segredo dela, está enviando o mimo. Olha aqui, que gracinha pra conservar o cabelo ali de salão por mais tempo ao dormir. Aqui vem com a logo marca do segredo dela. Para a maioria dos tipos de cabelo, ela evita o efeito inflado e diminui o frizz. Olha, ele é ajustável aqui, ó. Dependendo do tamanho da cabeça, diminui ou aumenta. Pega o cabelo, vamos fazer aqui. Botar o cabelo aqui dentro. Pronto, segura essa escova aí. E é isso, ó. Ó, ficou bem ajustadinho, gostei desse cintinho aqui ajustável. Eles vão dormir linda e bela pra acordar com o cabelo já preparado. Facilitar ainda mais o tempo. Enfim, foi isso. Deixa eu terminar o vídeo pra vocês olharem mais a finalização desse cabelo que tá mega brilhoso e alinhado. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conferir todos os detalhes e conhecer aqui comigo a nova escova secadora da Segredo Dela, a Isabela. A Lisa e Modela, escova que conta com escova secadora e pente alisador. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu like pra eu saber, se inscreva no canal, compartilha aqui com a gente sua opinião, que é sempre muito importante saber o que vocês estão achando dos produtos que aqui aparecem, assim como essa novidade exclusiva aqui no Brasil. Na minha opinião, se faltava alguma coisa no quesito de escova secadora, não falta mais, porque aqui a gente tem dois em um, fazendo serviço duplo em apenas um aparelho. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, me conte aqui nos comentários que eu vou estar de olho, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar aqui seu like pra eu saber, se inscrever no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.